O Pato Basquete e o Paulistano se enfrentaram na noite dessa terça-feira, no ginásio do SESI. Os donos da casa começaram perdendo, mas, marcando forte e conquistando pontos, fecharam o quarto na frente, 14 a 11. O placar foi aumentando, com arremessos de 3, de 2, lance livre, o Pato saiu na frente no primeiro tempo, fechando o segundo período em 38 a 24. O segundo tempo, 20 minutos para terminar o jogo. Aquela tensão beira-quadra, Demetrios tentou de alguma forma chamar a atenção da sua equipe, cobrar um melhor desempenho. Do outro lado, Jesse não queria nem saber, marcação alta e não perder o comando do jogo. Fecha o terceiro período em 56 a 49, pouca diferença. O último quarto, 10 minutos, o Paulistano estourou em faltas, o Pato soube aproveitar muito bem os lances livres e seus arremessos, vencendo a primeira partida melhor de 3, por 82 a 70. Foi um jogo espetacular. Sabemos da qualidade da equipe do Paulistano, e viemos muito conscientes do que fazer nessa noite. Seguimos o plano do Jesse, a risca. Em alguns momentos oscilamos, mas conseguimos manter a vantagem, e valeu um ano de quadra. Sensacional, é muito bom estar num palco desse de playoffs, e só foi o primeiro passo da gente, muito bom jogar em casa com a torcida, e é só 1x0, a gente tem que ir para São Paulo e fazer nosso dever de casa, e se tudo der certo a gente vai lá e busca essa vitória e classifica para jogar contra a Minas na próxima fase. O reconhecimento com a equipe e a importância de sair na frente nessa decisão. A entrega total desses meninos, em busca de um sonho, em continuar juntos, porque se a gente é desclassificado, a gente para de se encontrar. E é tão gostoso estar junto com eles. E eles gostam muito de estar junto também. E a entrega deles foi sensacional, assim como a casa, aqui nunca teve tão cheio quanto hoje. São três jogos seguidos em casa, super lotada, a torcida empurrando, a quarta vitória seguida, coisa que acho que não tinha acontecido ainda, o recorde do Fabrício, a entrega do time todo e o resultado positivo. Cervelim é o atleta que está há mais tempo no Pato. Para mim é uma honra muito grande, primeiro estar defendendo o meu estado, a minha região, que é aqui do sudoeste, e estar podendo pela terceira vez seguida. São três temporadas aqui, três estaduais e três classificações para o playoff. E esse jogo em São Paulo agora? A gente sabe que vai ser muito difícil, até porque eles com certeza vieram com uma cabeça de vir para ganhar já, e a gente fazer um jogo tão bom que nem a gente fez. Com certeza vai ser pesado lá, porque eles vão estar mais preparados, eles vão estar mais focados, mas a gente também vai para lá focadíssimo, e a determinação é grande, a garra é grande do time inteiro, a gente está com muita vontade. O paulistano perde o primeiro jogo, mas tem o mando de quadra para decidir. Acho que o primeiro tempo nosso foi muito abaixo, defensivamente, ofensivamente também nós perdemos muito rebote, não tivemos aproveitamento, e lógico, tem o mérito do Pato de ter causado isso com o nosso ataque e defender muito bem. E saber que nós temos dois jogos em casa para poder reverter a série. O próximo jogo será na sexta-feira 21, às 16 horas, na casa do paulistano. Se o Pato vencer, acaba por aqui. Se o paulistano ganhar, força o terceiro jogo, que também acontecerá na casa do paulistano, aí no estado de São Paulo. A empolgação não falta por parte do torcedor, que já sonha com um passo lá na frente. Somos uma torcida muito unida, a gente torce em qualquer momento, mas dê uma animada e a gente vai classificar. É Pato na cabeça e que vem o Minas. A gente já nem está pensando mais no paulistano. Vem o Minas. Vem o Minas. Mas vamos acabar com vocês. Teve gente que viajou mais de 130 quilômetros para ver o jogo. A gente veio de Chapecó para assistir o jogo. Um jogo muito emocionante e com muita gente. Fazia tempo que a gente não via tanta gente no ginásio. Jogo muito bom. Parabéns à equipe. O Pato viaja às 22 horas de hoje para São Paulo. Mas o mascote, ontem mesmo, já estava com a mochila pronta para viajar. Imagina, né? Será que estava ansioso por esse momento?